Olá gente boa tudo bem? Sejam bem vindos aqui ao canal e hoje trago-vos um vídeo que eu durante as minhas lives. Muita malta pergunta como é que eu tenho os meus gráficos tão realistas e os FPS entre os 50 e 60. Eu lhes vou explicar o porquê. Assim, muita gente compra o Prepare ou o FSX e instala e começa a jogar. Não pode ser assim, ok? Instala-se o Prepare, eu quando digo o Prepare, tanto é o Prepare como o FSX, ok? Instala-se o Prepare e depois de instalar o Prepare tem que se alinhar o simulador, ok? Eu vou explicar como. Vocês instalem o Prepare, não é? Abrem o Prepare e é esta a tela que aparece. Esta aqui. É esta a tela que vai aparecer quando vocês abrem o Prepare 3E, ok? Aparece este chato, não é? O F-22 Raptor. Aparece-vos este cenário aqui. Neste cenário, o aeroporto, que nem sei onde é, mas também não me interessa. Aparece-vos este aqui, o Weather. Aparece-vos aqui, Fair Weather. E, pronto, o Time e o End Session. Isto não tem nada a ver, ok? Bom, o que vocês têm que fazer é, a primeira tela, dar OK. Não modificam nada, ok? E ligam o vosso Prepare. O mal de muita gente é, a tela, escolham logo o avião que querem, o aeroporto que querem e voltam a jogar. Não pode ser assim. Se aparece esta tela, aquele avião, aquele cenário, aquele aeroporto, aquele estado de tempo, por alguma razão é, ok? Bom, como vocês puderam ver, um bocadinho, vocês quando, vocês quando, quando vos abram o Prepare, não é? A primeira vez que vocês abrem o Prepare, a tela vai vos aparecer azul, o terreno vai aparecer azul, vai ficar assim um bocado, e vai demorar um pouquinho, até as texturas se renderizar, ok? Lá está. Tem que se alinhar o Prepare. Eu vou vos ensinar como é que é. Vocês agora, estão aqui no aeroporto, não é? No meu, é normal, porque já está tudo pronto, já está tudo alinhadinho, já está tudo... No vosso, vocês vão virar aqui, e as árvores vão demorar muito a aparecer. Vocês vão virar para aqui, e aquelas casas, um aparece agora, outro vai aparecer mais aqui um bocadinho. Outro vai aparecer aqui, esta árvore não está, esta está, e passado 5 segundos, esta já está. Vocês esperam 50 segundos, assim como está, ok? Esperam 50 segundos, até isto ficar tudo completo. Após ficar tudo completo, há uma coisa que eu me esqueci de dizer, vocês não mudam os settings do Prepare, ok? Conforme ele veio, conforme vocês vão jogar. Nem metem a texturas altas, nem gráficos altos, como ele veio, deixo ficar. E o primeiro voo é este. Vocês aceleram para a pista. E vou um baixinho, assim. Vocês vão ver, que é a vossa primeira vez, vocês vão passar aqui nas árvores. As árvores vão crescer lentamente, conforme vocês passam, as árvores crescem. Ok? Vocês vão, assim baixinho, sempre, pulei água. Isto é fazer com que o processador conheça bem o jogo que vocês estão a jogar. É novidade para o processador, este jogo. Vamos virar para trás. Vamos ver se eu não caio. Assim, tá bom. Sempre baixinho, né? Para o processador ter, fazer o trabalho dele, renderizar. Faz mal. Mas sempre baixinho, não é para cair, ok? Mas não faz mal, mas sempre baixinho. Assim, nesta altura, tá bom. Mantenha-se sempre a esta altura. E agora vão aqui pelas... Por estas árvores, vocês vão notar que as árvores vão crescer. No meu já não cresce nada, porque o meu já está tudo pronto. No vosso, as árvores vão começando a crescer. Conforme vocês passam, as árvores começam a... A crescer. Vocês vão assim, sempre assim baixinho. Está no tempo. Vão sempre. Agora, subam para uma altura... Considerável. Para fazer isto, tem que ser com este avião, com este cenário. Com aquele aeroporto, tem que ser conforme o preparo vem, ok? Deixe-me mudar aqui a câmera. Assim. Não consigo ver bem o que estou a fazer. Agora vocês viram para trás. Viram para trás ou podem seguir aí em frente, não é? Mas convém ir até a água. Agora, nesta altura... Não sei em que altura estamos, mas... As árvores são diferentes. Há outra maneira de renderizar. Vou botar ali a água. Não sei o que vai ver. As árvores já não me parecem as mesmas. Não sei o que vai deixar. Vão indo nesta altura assim. Abaixem um pouquinho. A água já é diferente. Nesta altura, a água mostra-se de uma maneira. Se vocês voarem mais baixo, a água já é mostrada de outra maneira. Vocês têm que fazer essas coisas todas. Uma altura mais baixa. Essa câmera não dá muito jeito para ver, não é? Bem justinho. Assim mesmo contrai a água. Quase a bater. Para o processador aprender e a placa de vídeo aprender a renderizar muito depressa. Porque se nós dermos logo, no primeiro início, dermos logo com os gráficos no máximo. Ou com os gráficos no médio. Ou começando logo a puxar. A sério. O processador não. Como se diz. Vai nos mandar tomar no cu. Feito isso. É isso que vocês precisam fazer. Na vossa primeira vez no preparo. Já chega, não é? Ou seja, agora vão aqui. Settings. Eu tenho uma GTX 970. Jogo em Full HD. Tem o FXAA em None. O MSAA em 4 samples. O ANTRIZ. Eu não sei pronunciar bem isto. Mas pronto. ANTRIZ. Eu uso o BNSYNC. O triple briefing. E o frame rate ilimitado. O meu monitor é de 60 Hz. Então está limitado a 60 frames. Ok? Se eu desligar isto. Se puder em off. Os frames. São constantes. 100, 80, 60. E assim. Se eu ligar isto. Assim. Isto é. Conforme. Se o vosso monitor for de 60 Hz. Os frames estão limitados a 60 Hz. Se for de 70. 70. 80. 80. Conforme o monitor. Conforme os FPS. Ok? O cenário. Eu deixo em máximo. O cenário. Não. Tenho aqui estas configurações. Level of Data Radius. E Max. O Tessellation Factor Ultra. Match. Resolution. 5 m. Textur. Resolução. 5 m. Esta é esta opção marcada. Water Detail. Ultra. Aqui as reflexões. Tem o Clothes. User Vehicle. Só. Aqui o Scenario Object. Scenario Complexity. Very Dense. Autogenic Vegetation. Density. Desculpe o meu inglês. Pai. Eu em inglês não sou muito forte. Sou mais forte no francês. Density. Very Dense. Autogenic Building Density. Very Dense. Spatial Effects. Detail Height. Spatial Effects. Distance Height. Lighting. O Grilho. 0.69. O Bloom. 2.76. Saturation. 1.09. Dynamic Reflection. Deixo em Off. Leading Lights. Illumination Ground. Deixo marcado. Leading Lights. Deixo marcado. Deixo marcado. As sombras. Deixo em médio. Terente Shadow. Cast Distance. 0 m. Cloud Shadow. Cast Distance. 60.000 m. Object Shadow. Cast Distance. 3.000 m. Isto aqui não é muito relevante. Mas se vocês quiserem. Marquem esta opção aqui. Duas 3. E Receive. Todas. Weather. Deixo em 80 m. Eh... 80 não. Tinha 80. Eu não sei porque é que isto mudou. Deixo ficar 90 como esta. O Cloud. Dense em Maximum. Volumetric Fog. Deixo marcado. Detail Cloud. Deixo marcado. Ok. Turbulência, os efeitos da turbulência no avião eu deixo desmarcado, o tráfico, quem quiser, quem tiver o tráfico aéreo pode deixar em 20, em 20, 20, há quem usa 16, 16, eu uso 20, 20, ok, 20, 20, quem simular online, na IVA ou na VAT-100 tem que deixar em 0, ok, Road Vehicles, os carrinhos nas estradas deixam 10%, os comboios deixam 20% e os barcos deixam 20%, ok, isto é irrelevante, ok malta, vocês metem, se quiserem meter esta configuração metem, se não quiserem meter, se quiserem meter mais, vocês podem meter, as A6, a Ultra, só que isto já tem que ter um PC bom, e tem que ser em consideração, não é só um PC bom, ok, vocês podem ter o PC da NASA, que vocês não jogam, que não vão simular as A6, a 100, tudo no máximo, é impossível jogar tudo no máximo no Prepare 3D, eu nem me lembro, se tinha 2 ou 4, é impossível jogar o Prepare 3D no máximo, porquê? Porque é um software de 32 bits, só reconhece 4 GB de memória, ok, se vocês meterem tudo no máximo, o Prepare 3D vai usar as 4 GB de memória, vocês podem ter 20 GB, não interessa, o Prepare 3D só reconhece 4, chegando a 4, se tiver o cenário, os gráficos muito altos, chega a 4, o Prepare, cracha, começam a aparecer aqueles barulhinhos, tan, 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 quando aparecem aqueles barulhinhos no jogo, assim, eu digo jogo no simulador, quando aparecem aqueles barulhinhos do Windows, ping, 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 isso é sinal que vocês têm que salvar o jogo, imediatamente, porque o Prepare 3D vai crachar a qualquer momento, é hora de salvar, vocês salvam, o Prepare 3D vai crachar, vai abaixo, vocês ligam outra vez e vão aos jogos salvados e tem lá o vosso sítio onde vocês, onde o Prepare 3D crachou, está lá guardado e vão começar de novo no mesmo sítio onde o Prepare 3D crachou, ok, se não, vocês fazem um voo de 5 horas e ao fim de 5 horas o Prepare 3D crachou, ai que sério, tem que começar tudo de novo, não, assim, começa do sítio onde crachou, ok, acho que é tudo, pronto, vocês só mudam os settings quando fizerem o primeiro voo com aquele F-22, naquele cenário, andar para trás e para a frente, mais ching, correndo ao chão, subir a uma altura considerável, subir mais um bocadinho, voltar outra vez, andar para trás e para a frente, aí uns bons 5, 6, 7 minutos, sempre assim, depois, desligam, vão aqui aos settings e vocês configuram os settings que vocês quiserem, ok, configurados os settings, vocês dão o ok, não é, os settings não estão, não está como vocês meteram, ok, vocês tem que renunciar o Prepare, depois de renunciar é que os settings mudam, ok, para a configuração que vocês fizeram, vocês alteram alguma configuração nos settings, vocês tem que renunciar o Prepare, ok, Renunciar no Prepare, vocês, com os settings à vossa escolha, vocês outra vez o mesmo avião, o mesmo cenário, tudo igual, e vocês mais 5 ou 6 minutos, para trás e para a frente, com os settings novos, ok, e o Prepare está porreiro, já não vai crescer tanto, a placa de vídeo vai estar sempre constante, sempre nos 80, a trabalhar nos 80, 90%, o processador igual, igual, não vai estar a 80, vai estar mais baixo um bocadinho, mas está sempre constante, não há aquelas falhas, aqueles picos, não vai haver mais nada disso, se vocês usarem os settings muito altos e cenários pesados, vão ter problemas com a memória, porque o sistema é de 32 bits, o Prepare, vocês não confundam o Windows, ok, o Windows é 64 bits, o Prepare é que é de 32 bits, ok, não confundam muita gente, mas eu tenho o Windows 64 bits, não é o Windows, o Windows é 64 bits, o Prepare 3D é que é de 32, ok, por isso não adianta, não adianta meter os settings no máximo, porque não vai funcionar, e para mais, se vocês tiverem cenários pesados, então fudeu mesmo, os sinais tem que estar no médio, ok, para funcionar mesmo bem, ok, e já no médio vocês vêem a minha configuração, vocês vêem os gráficos que eu tenho, outra coisa, se vocês usarem, a cada, se vocês instalarem o, onde é que está, não tem aqui, ah, tem aqui, se vocês instalarem o, aqui o, o FTX Global, o Global Base Pack, o Global Vector, que eu acho que é um essencial para o Prepare 3D, para ficar mais realístico, ok, vocês, portanto, instalam o, o FTX Global Base Pack, depois de instalar, acabam de instalar este, o primeiro, vão fazer outra vez, aquele cenário, aquele avião, aquele cenário, e, e, para trás e para a frente, uma altura mais alta, depois uma altura mais baixa, sempre que instalarem terrenos, tem que se alinhar o simulador, se vocês instalarem aeroportos, não faz falta, ok, é só se instalarem terrenos, instala o, o FTX Global, o Base Pack, para cima e para baixo, naquele aviãozinho, no F22, para estar aí para a frente, naquele cenário, tudo, nas configurações, conforme aparece na primeira tela, é, 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 com aquele avião, naquele cenário, naquele aeroporto, que vocês têm que, jogar, ok, depois de fazer isso 5 ou 6 ou 7 minutos, instalam o, o FTX Global Vector, ok, depois de instalar o FTX Global Vector, outra vez, sempre, no mesmo cenário, no mesmo avião, para estar aí para a frente, mais 5 ou 6 ou 7 minutos, ok, e pronto, e depois, se vocês, depois podem instalar, ahm, os aeroportos, os cenários, os cenários dos aeroportos, aí não é preciso alinhar, ok, é só instalar e andar, ahm, instalar os aviões e põe fora, só se é preciso alinhar, o simulador, quando se instala, ahm, o terreno, ok, o, o FTX Global, o Global 2010, alguma coisa assim, o, 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 o TX, Terrain, qualquer coisa assim, sempre que instalar em terreno, tem que alinhar o simulador, ok, malta, isto é o que eu faço, é assim que eu tenho os meus gráficos bons, porque é, porque o meu processador e a minha placa de vídeo, ahm, não são assim tão top, ok, e vocês veem os gráficos que eu tenho, eu já vejo, eu vejo muitos youtubers a jogar, a jogar, a simular, eu digo jogar, mas não, não interpreta mal, ok, a simular, com uma GTX 1080 e um, e um i7-59, não sei o que é, e não tem os gráficos que eu tenho, e eu tenho uma 1000, eu tenho uma GTX 970 e um i7-4970K, 4790K, e, ahm, e vocês veem os gráficos que eu tenho, porquê? Porque o meu processador e a minha placa de vídeo trabalham certinho com o simulador, ok, espero que vos tenha ajudado, e, ahm, e qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários, ahm, vão ao Facebook, mandem mensagens que eu respondo a toda a gente, e tento ajudar o máximo que puder, ok, e sem nenhuma dúvida, faço lives todos os dias, voos longos, voos curtos, faço para todo lado, tento fazer voos que não haja no YouTube, ok, assim, voos, por exemplo, agora, voos de, 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 pronto, como é que eu vou dizer, voos, por exemplo, da Itália, de Roma para, para França, para Charles de Gaulle, Existem milhares de voos desses no YouTube, eu tento não fazer isso, eu tento fazer, por exemplo, voos de aeroportos que ninguém conhece, tento ir buscar os cenários de aeroportos que ninguém conhece, que é para mostrar ao pessoal também outros, outros, outros sítios, ok? Bom, para já é tudo, acho que não me esqueçam de nada, se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, ou mandem mensagens no Facebook, assistam às lives, todos os dias há lives, e façam as vossas perguntas nas lives, que eu tento responder a tudo, ok, pessoal? Um forte abraço, e tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho